É a minha vez de ir embora, mas admite, vais ter saudades deste rabo. Bem, olha só quem não devia estar fora da cama. Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos ao último capítulo de Uncharted 2 Among Thieves. Estão preparados para terminar esta fantástica aventura? Eu não, sinceramente eu não, porque eu estou a amar de coração este Uncharted 2. Está a ser absolutamente incrível, tem sido uma aventura fenomenal, cheia de história, muito bem construída e muito bem escrita, pelo que me está a dar uma pena imensa ter que terminar isto. Mas vamos embora, deixa aquele comentário, aquele like gostoso para ajudar a partilhar esta gaita toda e vamos embora, curtir então aqui o último capítulo de Uncharted 2, malta. Oh my God, não sei rapaz, mas agora só vai, né? Oh my God, this is very tall. Ah, merda, porquê, o que é que foi? Oh shit. Oh shit, 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 pronto, já está. Oh shit, 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 oh shit Rejuvenesceu Mandarmos meter este Três tirambassos e nada Oh fuck Como é que a gente vai mandar este gajo abaixo Não faça o meu tipo Isso não vai ser assim tão fácil Ah poxa Não, 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 não Não, não, não É impossível Esconde-te Drake Esconde-te Ah fuck Vou 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 Aqui ele está Acho que vamos ter que usar estas merdas Oh bicho mau Deixa-me lá em paz Calma Aqui ele está Oh chato eu só tenho curativo Olha aí Olha aí Olha aí Nathan Vai lá, vai lá Preciso de armos Anda a apanhar-me Anda a apanhar-me Diz este crop Oh my god Anda lá Mas é Nathan Onde é que está Onde é que está Onde é que está Temos que usar cenas destas Para o nosso favor Pumba Vai buscar É pá Vou tentar Eu não tenho lá muita certeza disso Mas vou ter que tentar Ah shit Olha aí Olha aí Ah porra Oh Goddamit Não fiz as costas Oh guys Estás bem perto Do guys Ah não vou nada Deixa-te isso Calma Boa Oh shit Oh shit Oh shit Calma aí Para Onde é que ele está Nathan Come on man Oh fuck O gajo está a arrebentar As merdas todas Oh cabrão arrebentou aquela Enfrenta-me como um homem Não deixa-me Ah fone Sei que o gajo está a arrebentar Com isto tudo Olha não te metas ao pé desta merda Onde é que ele está Onde é que ele está Caracias Não podemos andar aqui nisto Olha olha Pois 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 Já vamos outra vez Não é Calma 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 A gente tem que usar isto Temos que usar esta merda Calma Daqui ele está Só um par Oczywiście Jogo está NÃO NÓ 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 DEZA-Me Vences Grande Acorda os sapatos. Calma. Ah, o cobre está a arrebentar com esta mesa. Agora sim estamos lixados, não é? Olha, 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 olha. Já só tenho coiso. Aí, eu não estou a usar bem o mapa, malta. Assim a gente não se vai sofar. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que estás estupido? Estás aqui em baixo? Oh, filho da mãe. F***ing hell, mano. Calma. Olha, olha. Boa, bem jogado. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Com ele mesmo ao lado daquelas merdas. Epá, o que é que eu já te disse? O que é que eu posso fazer? Olha aí. Olha outra vez. Pumba, porra, as partes das cabeçadas. Deixa-me, deixa-me e... Vamos outra vez voar. Calma. Não me deixes tiros, meu. Olha aí. Olha aí, cheater. Calma. Ah pá, F*** meu. Fonix, que puta desarulho que tu me saíste? Isto bem, isto não vai ser fácil. Vá, tudo bem. Pimba. Cabeçada nas trombas. E lá vou eu. Não sei para onde. Isto vai-me matar, né? Não, vá lá. Pai, não curti muito, sinceramente. Isto vai dar trabalho, né? Mas pronto, é o boss final. Basicamente é isto. Basicamente é isto. Cuidado. Anda lá, seu porco nojento. Para a pesca-la. Temos aqui o outro lado. Será que dá para usar? Estar mesmo, porque tu não podes parar. Sério? Está ao. Tranquilo. Dá-me. Vai. Vale. Olha. Está ao mesmo ao lado. Está ao mesmo ao lado. Está ao mesmo ao lado. Rápido, 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 rápido. ai é sério que vocês estão a zerolhiza raios me partam mais a minha zerolhiza sim não vamos lá nem vou eu voar outra vez calma isso não tenho mais merda vai rapidnator oh fuck ia morrendo rápido Nathan calma merda para isto arraste de partam lá vou eu voar mais um bocadinho ai chaval agora já não está lá e vem ele outra vez por acaso até estava bora foge vai calma vira-te lá ai o chaval é sério oh porra resta de partam mas este cabrão mas afinal tu andas como meu estávamos tão longe caraças velho oi deixa-te isso pimba ai isto assim não vamos lá pois não calma olha ai Nathan oh shit pimba já só tenho 9 e uma bomba deixa-me lá em paz boa 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 deu deu aqui mais qualquer coisa tem mesmo que usar a mapa não vais interferir no destino qual destino meu o teu destino é ficar estendido meu alguns está quieto não andes à porrada com ele ai olha lá ah shit está quieto oh filho da mãe vai morrer aqui vai se calhar até vou meu oh meu deus pimba já vamos ficar com o cabeça oh meu filha da mãe de nojo meu porra vai morrer aqui deixa-me em paz meu fosca-se anda cá anda cá anda cá vai buscar isso anda lá calma merda é com o gajo meu calma fonix calma ai onde é que ele está fosca-se esta merda é tão tão fechada meu olha olha mais um tiro e vamos se ele está epá este nível vai ser muito complicado como é que eu vou acabar com este nojo como é que eu vou acabar com este nojo de gajo meu como é que eu vou acabar com este nojo de gajo meu como é que eu vou conseguir fazer mal aqui meu isso vai calma calma ex contigo como é que ele está 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 ali ok não deu nada então meu mas isto não faz nada meu fosca-se também caraças deixa-te merdas Nathan vamos levar uma coça de todo tamanho e estás aí com cegadas né ai a porra que paneleiro olha ai que ele vai te rebentar com isso ai caraças fosca-se boa tem que ser assim caraças tem que conseguir apanhá-lo nestas merdas meu vou 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 calma 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 como é que ele vem ai aqui era o ideal ai como é que não o apanham ali vamos já outra vez brincar Não vais interferir no destino! Não vai! 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 Toma lá esta! Ei! A duas! Logo! Fosga-se! Cuidado, Meta! Não caias dentro da cena! Onde é que ele vem? Sobe aí! Onde é que ele está? 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 Calma! Está ali! Está ali! Estou esperado por ele mais um bocadinho! Veio! É logo às duas e as três bombas de cada vez, meu! Fosca-se! Calma aí! Onde é que estás? Ah! Fonics! Não brincas comigo, Isolde! Acerta nesta merda, meu! Isso não é assim tão difícil! Ui! Bombas com fartura! Onde é que estás? Boa! Calma! Calma! Calma, 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 para onde é que ele foi? Ah, estás aí, então toma, ei, ei, como é que isto é, estás a brincar comigo? Olha, calma, eu mais aqui, mais uma cenazita, tens que morrer, meu, onde é que ele vem? Ah, lá vamos nós brincar a isto, né? Espero que me atires para o outro lado, toma, toma, e toma, e deixa-me, ok, tranquilo, vais chegar ao lado de uma cena, vai, não podemos falhar, anda lá, recupera hoje, não podemos falhar, boa, isso, vai, ai, é fogo, não pode, não pode ser, ai, calma, 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 estou-me esperto de matar, acho eu, fuck, oh, a sério, calma, 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 opa, deixa-me, deixa-me bombas, 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 aixa, filho de uma égua mal parida, calma, ui, já está aqui outra vez, está quieto, fuck, calma, 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 vai, 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 calma, onde é que ele está, está ali, está ali, boa, ai, não pode, aquela merda a explodir-lhe mesmo na cara, meu, vês por aqui, toma lá, FONIX, vai buscar, vais abaixo ou não vais, meu? Come on, man, será que está? Difícil, esta é uma caquice, é uma questão de sorte, também, apanhar os sítios certos, mas tu não és diferente de mim, Drake, quantos homens já mataste, quantos são hoje? É isso mesmo, rapaz, sem compaixão, sem misericórdia, dispara! Não! Tu não tens a coragem! Talvez não, mas eu estou aí! Holy fuck! Acho que eu não se deixo aqui. Ixi, fã! E mais uma vez, Nathan Drake sai da sua quest de mãozada. É sempre assim, com este desgraçado. Que merda! Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Bora dar o ganda para a caout, malta. Calma. Opa, atao. Anda lá, eu estou a soltar-te. Ai, Jesus. Vai, anda, só vai, cara, só vai. uuuuu котор보ga tão épico sobe 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 cara Oh my fucking god anda lá caraças esta camara vai lidando um bocado o esquema sinceramente anda lá maluco vai vai olha agora, vão ver tem que por amor de sangue é para cá, é para cá vocês vão correr ai que cagada cega guardiões mortos aí vocês vão andar para um lado e depois de repente a câmara vira para o outro ok boa também não sei Nathan mas salta caralho que eu estou-te a carregar para tu saltares homem do demónio ai isto partam-me anda lá caralho vejo parte isto bora vai, segue vai lá vai lá pois deu? não deu pois não anda lá deixa de salto em banco salta bem isto vá bora não percas tempo isso isso bem jogado bora op bem bem agora não ficamos pindrados vai 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 olha lá atrás tudo a arrebentar-se malta estão a ver que gráfico incrível vai 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 só vai só vai só vai bora anda depressa ai também não sei Nathan mas agora também não vale a pena estar junto a pensar nisso esta merda peça o cash bandicoot vai op está feito está feito bolas é melhor darmos o grande facado de aqui para fora oh bom 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 tenho cuidado não 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 sai não não eu não mas você está a brincar comigo não não mas no ai não vai boa 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 isso vem jogado vai-te embora lá para baixo m**** olha os calhão oh my god que épico por favor faça um filme disto meu que jogo ai esta desgraçada está um frangalho então o que é que estiveste a fazer então o que é que tu estiveste a fazer é opa a sério esta gaja isso é a levar muito tempo vamos que espetáculo bom oh oh não helena meu deus não helena aguenta-te ok mais um pouco vai lá fica conosco tu vais ficar bem vais ficar bem vai correr tudo bem helena não faças isto helena é o e e o o o o o o o o o é Sim, tem sido uma longa e estranha viagem, não é? É verdade Tell me about it Devias fazer de heroína mais vezes Fica-te bem Suits you, disse ele Boa da louco Nah Diz-me uma coisa, Nate Claro Amas a Helena? Chloe, desculpa Não, tudo bem A sério, na boa Mas faz um favor a ti próprio, herói Diz-me There she is Sully É minha vez de ir embora Mas admite Vais ter soldados deste rabo Bem Olha só quem não devia estar fora da cama Sim, ela é uma péssima doente Temmosa até mais não Um só temmosa, sou impaciente Então Não, nenhuma safira gigante Mais uma vez Não E tens a certeza? Sim É apenas uma metáfora, Sully Metáforas não pagam contas, rapaz Ah, há de aparecer alguma coisa É preciso ter fé Pois Conheci alguns trocos, ficas com os trocos Para que lado foi a Chloe? Estes um velho baboso, Sullivan Aham Muito bom Estiveste bem, Nate? Pessoal, like mesmo no final desta fantástica aventura Brutal Eu acho que ele aprovaria Achas? Então Para onde vamos a partir daqui, hein? Eu não sei Ainda nem sequer pensei nisso Pois, claro que não Mas por outro lado, eu também não Ainda bem Então Numa escala de 1 a 10 Quão assustado ficaste com a ideia de eu morrer? 4 4? Sim, por quê? Um 4? Sim Ah, muito bom Não estava Tu estavas inconsciente e estava a chover Estava um dia cheio de sol e tu não paravas de chorar Que cromos Como queiras Eu guardei as tuas lágrimas num frasco Eu tenho provas 4 4 Brutal, meu Muito bom Yes Muito bom, muito bom, muito bom Obrigado Naughty Dog Por mais uma fantástica aventura, meu Por mais uma memória brutal De um jogo incrível Espero que tenham gostado, pessoal Espero acima de tudo Que eu tenha conseguido estar à altura Deste fantástico jogo Muita, muita, muita história mesmo Lembrar-me desta aventura Desde o princípio É absolutamente incrível Aquelas situações na cidade De ser A ser Perseguido pelo helicóptero Epá Muito, muito Fun Muito bom Obrigado Obrigado a todos por estarem desse lado Obrigado por tornar impossível este sonho De trazer estes jogos para vocês Partilhar estas aventuras com vocês Chorar, rir Gritar E estar aqui convosco É absolutamente incrível É um privilégio gigante E a série do fundo do meu coração Muito obrigado a todos Por estarem desse lado A tornar tudo isto possível Meus amigos, já sabem Eu não sei se vou hoje lançar já O episódio Ou melhor O capítulo Eu não sei se vou lançar já hoje O 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 Deve ser Se não for hoje Vem amanhã Ao meio dia e meia também E acho que vai ser mesmo isso Meus amigos Muito obrigado a todos Por terem acompanhado esta aventura Incrível Ao longo destes 20 episódios Fizemos estes 26 capítulos Foi espetacular Agora estou cheio de pica Para começar o 3 Mas quero fazer a coisa com calma Digerir primeiro este E depois então lançar para o 3 E fazer as coisinhas bem feitas Mais uma vez Nunca é de mais Muito obrigado Por acompanharem esta série Não se esqueçam de deixar o like E o comentário Eu adorava Bater o recorde de likes Nesta série Neste episódio Aliás Desta série Neste episódio Gostava de atingir uma meta bem engraçada Pelo menos de 500 likes Eu acho que era bem possível Por isso Dá-me esse miminho Se achaste que eu estive à altura Do episódio E do E da série Deixa aquele apoio gostoso Bora lá pessoal Obrigado a todos Mais uma vez Nunca é de mais Subscreve o canal Caso ainda não tenhas Subscrito E gostaste desta série E deste episódio Eu sou o Wiesel Despeço-me com um grande abraço Agradecendo a todos O tempo que dispenderam Para assistir este vídeo E fiquem bem Despeço-me com um grande abraço Despeço-me com um grande abraço Agradeço-me com um grande abraço